E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos de Forza Motors, Mortis 7, eu vou jogar com a McLaren P1 GTR 2015 A gente vai começar olhando essa McLaren muito legal, vamos olhar agora o motor mano, olha só o motorzão Vamos entrar aqui, olha o motorzão cara, é um V8 Biturbo, não, não, volta, é um V8 Biturbo com mil cavalos de potência galera É muita potência, é muita potência, vamos abrir aqui as portas, galera, não consigo entrar lá no cockpit, entrar lá no volante Porque o carro tá parado meio errado aí mano, mas vamos lá, vamos abrir aqui essa parte da frente dessa McLaren O que que tem aqui? Ah, tem um, parece que é um porta-malas, mas não é um porta-malas não Vamos lá, bora fechar o carro galera, bora partir pra corrida, vamos correr no circuito de Praga Olha só cara, esse cara aqui é muito bonito cara, os detalhes, os detalhes dessa McLaren cara, é muito, é muito bonito Vambora pra corrida, vambora Tá chegando agora, deixa o like, deixa o comentário Se inscreva no canal, você que não é inscrito E vambora galera, e foi Dá uma largada, olha aí o cockpit, que maravilha mano, muito bonito Forza 7 é Forza 7 né mano, os caras arrebentam aí E os detalhes do carro Décimo lugar, agora aquela embolação de sempre no início Vamos lá, bora recuperar aqui as posições Já estão chegando já em nono lugar, nono lugar aqui no circuito de Praga São 3 voltas aqui no circuito, apenas 3 voltas E vamos lá galera Eu achei bacana a cor desse carro Tá parecendo o que tá É, o design tá parecendo As cores do Brasil né É amarelo e verde mano, tá muito legal, vambora Saindo aqui em décimo lugar Primeira volta ainda Ih, tem muito chão pela frente ainda, vambora Bora, vamos lá Esse carro mano, ele voa Praticamente, você coloca a asa nele e sai voando mano Sai voando Ai, 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 a curva é muita É aquela coisa, nas curvas Você tem que apertar o freio mano, não adianta Tem que apertar o freio Porque senão ele não faz uma curva legal Ih, desculpa, desculpa mano, desculpa Vamos lá Aqui dá pra chegar quase que a 300 mano, olha lá Estou jogando no Xbox One Sai da frente mano Olha o cara, olha Ele quis descontar em mim mano Quis descontar em mim Isso deu mal Sétimo lugar hein, sétimo Aos poucos a gente vai recuperando aí A gente vai chegando na frente Vai recuperando as posições Vamos lá, bora Eu acho legal O foguinho saindo ali atrás do carro Eu acho muito legal Ó Chegou a dar um pulinho Chegou a dar um pulinho ali Eu estou freando direto mano Estou freando pra não bater nas laterais Se não, já era Já era a corrida Já era Bora pegar os caras Os caras estão lá na frente ainda Até agora estou fazendo uma boa corrida Vamos lá Galera, se liguem no surfeio A pessoa que mais chegar junto no canal Aquela pessoa que é fiel ao canal Que comenta, dá like Ó lá, perdi o asa ali mano Que bosta Agora o carro ficou feio mano A pessoa que mais comentar Que mais nos vídeos Que mais participar Quando o canal fazer aí Olha Cem mil Eu vou dar o meu G27 É, vou dar o meu G27 Quando fizer cem mil A pessoa que mais chegar junto no canal E o canal do Black Mario Galera O Black Mario Olha, olha Olha O Black Mario O canal parceiro do Luan Gamers Ele vai sortear Um PS2 Quer participar do sorteio O canal dele Está aí O link do canal do Black Mario Está aí na descrição Vamos embora Vamos lá Terceira e última volta Pegando agora o quinto lugar Quinto Consegui alcançar os caras Mano, consegui Agora estou em terceira É difícil você jogar Ficar falando Difícil Tem que ter concentração Mas até que eu estou sendo um mutante Aqui no jogo Estou conseguindo Jogar E falar Dá licença, mano Segundo lugar Agora sim, mano Segundão aqui Segundão Vambora McLaren P1 GTR 2015 Mil cavalos de potência, mano Que doideira É muita potência É muita potência Puxo Boa Boa Ele não anda Ele voa Agora é só a gente ir no sapatinho Aqui, ó Vamos no sapatinho Para a gente poder pegar lá O primeiro lugar O carro ainda está destruído O carro está destruído Totalmente destruído Agora sim Primeirão Tchau Caraca Ultrapassagem Perfeita, mano Perfeita Não tem para ninguém, mano Não tem para ninguém aqui Aqui tem piloto Vamos no cockpit, né Vamos terminar no cockpit aqui Muito bonito, cara Muito irado Muito bonito Perfeito Lindo Maravilhoso Com tudo de bom Aê Terminando agora Em primeiro lugar Aê Show Muito fácil 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 Muito fácil Galera Estou ficando por aqui Muito obrigado a você que assistiu Já deixou like Já deixou o teu comentário Olha o sorteio do G27 Então fique de fora, mano Comenta aí Compartilha com seus amigos Tá ligado E o canal do Black Mario Está aí na descrição Ele vai sortear um PS2 Também Quando ele fizer 100 inscritos É isso, Black Mario Pô, é 100 inscritos Então Está show de bola, mano Galera Um forte abraço Valeu E até a próxima Aqui no canal do Lua Gamers Fui